Fala pessoal, tudo bem? Hoje dia 9 de outubro, tá começando a Semana das Crianças e o Mineirão tá repleto delas. Ô Géssimo, vamos falar sério, para com esse filtro aí. Agora sim né gente, agora vocês estão me reconhecendo, mas como eu ia dizendo, Semana da Criança começando, eu dei uma voltinha no Mineirão, hoje tem Atlético e Ceará, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos ver então a criançada chegando ao Gigante da Pampulha. Bom pessoal, já que me sacanearam no início do vídeo, eu não ia perder a oportunidade né? Como ficaria a equipe da Itatiaia, todo mundo nenenzinho, todo mundo criança? Olha aí!